Não quero sugar todo o seu leite, nem quero você enfeite do meu ser Apenas te peço que respeite o meu louco querer Não importa com quem você se deite, que você se deleite, seja com quem for Apenas te peço que aceite o meu estranho amor Amanhã, deixa o ciúme chegar, deixa o ciúme passar e sigamos juntos Ah, neguinha, deixa eu gostar de você Pra lá do meu coração, não me diga nunca, não Teu corpo combina com o meu jeito, nós dois somos feitos muito pra nós dois Não falo em dramáticos efeitos, mas o que está depois Não vamos forçar nossos defeitos, cravar sobre o peito as unhas do rancor Não temos mais só pelo direito ao nosso estranho amor Amanhã, deixa o ciúme chegar, deixa o ciúme passar e sigamos juntos Ah, neguinha, deixa eu gostar de você Pra lá do meu coração, não me diga nunca ают Não me diga nunca Não me diga nunca Não me diga nunca Amém Eu extraCO Ah, manhinha, deixa o ciúme chegar Deixa o ciúme passar E sigamos juntos Ah, neguinha, deixa eu gostar de você Fala do meu coração Não me diga nunca, não